Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu gostaria muito tocar uma outra música com vocês Uma que fala de tudo o que aconteceu aqui agora Dos frutos que eu vejo todo dia em vocês E me fazem querer ser um servo muito melhor todo dia Demorou! Puxa aí que a gente vai atrás! Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz Longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz Longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade Galatas 522 Galatas 522 Galatas 522 Galatas 522 Galatas 522 Amor, benignidade, benignidade, bondade e fidelidade Mas o voto do Espírito é amor, alegria e paz Longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade Galatas 5.22 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 Galatas 5.22